Gente, a gente vai ali no supermercado e paramos aqui em Villa Sana e olha essa exposição de carros antigos que está acontecendo agora mesmo aqui em Villa Sana. Olha que bacana. Olha o tanto de carros antigos. Esse é o Port 944. Olha esses carros. Caramba, eu nunca vi tantos carros antigos assim juntos no mesmo lugar. Olha, bacana. Achei muito bacana, muito legal. E para quem acha que Villa Sana é deserto, gente, Villa Sana não é deserto. E aí, figurinha? Villa Sana não é deserto, gente. É porque entre semana os locais e tudo fica fechado, né? Das 2 às 5 da tarde. Então, às vezes eu faço vídeos e você não vê ninguém na rua. É porque eles estão no horário do descanso, horário que fecha tudo e todo mundo está intocado. Mas, olha, hoje está cheio.